Silvinho pode ter dois desfalques para a partida contra o Flamengo, Roger Guedes tem liberação travada pelos chineses e o clima fica tenso, Timão fica de olho em negócio que pode render mais de 50 milhões de reais e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, nesta quinta-feira o técnico Silvinho viu alguns de seus jogadores mais importantes do elenco serem baixas no treino de hoje, no caso o zagueiro Raul Gustavo, sumido Raul e o lateral esquerdo Lucas Piton. Ambos passaram o dia no laboratório R9 tratando o joelho direito e a lombar respectivamente. Mas o problema é que segundo o Globesport.com, a comissão técnica não tem um prazo muito definido de quando eles poderão voltar a campo, ficando aí como dúvidas para a partida diante do Flamengo. Além deles, o atacante Rodrigo Varanda também não participou das atividades, aliás, já faz um bom tempo que ele não participa, justamente porque ele vem tentando finalizar as negociações com o Bragantino, que acertou a compra de 70% dele por 12 milhões de reais e mais uma porcentagem para o timão em uma futura venda, certo? Então, só lembrando aqui que o provável time de domingo ainda é meio incerto, mas com certeza não deverá ter o Adson e o Rony deve seguir no meio ao lado do Gabriel. Ficando mais ou menos assim, com a zaga padrão, Gabriel, Cantijo e Rony, Gustavo, Mosquito, Jô e Arauz, beleza? Jogador do Corinthians, Angelo Arauz, venceu parcialmente uma ação que vinha movendo na justiça contra o seu ex-clube, a Universidade do Chile, e com isso terá direito a receber um valor de 250 mil dólares, algo que gira em torno de 1 milhão e 200 mil reais. E tudo isso porque, segundo o clubesporte.com, o chileno vinha pedindo 500 mil dólares na justiça, referentes a 10% do valor total que ele tinha direito de sua transferência ao timão, que em 2018 investiu uma bagatela de 5 milhões de dólares para comprar 100% da jovem promessa chilena, um investimento que foi pesado na época e infelizmente não teve retorno até o momento. Em contrapartida, a Laú afirma que o próprio jogador havia aberto mão desses valores para poder facilitar a transferência, ainda assim, acabaram que perderam parcialmente essa ação. E lembrando na NFL, a jovem promessa chilena de apenas 24 anos, tem contrato até 2024, e de 2018 pra cá, participou ao todo de 59 jogos, marcando um gol e dando 5 assistências. Então, se ele ganhou esse processo aí de 250 mil dólares sobre a Laú, já dá pra imaginar o que pode acontecer com o Corinthians daqui a alguns anos, né, fiel? Bom, espero que não, mas não duvido, viu? A busca incersante pelo atacante Roger Guedes ainda não chegou ao fim, e o Corinthians ainda vê a chegada do jogador ficando cada vez mais complicada de acontecer. Porém, de acordo com o jornalista e setorista do clube, Flávio Ortega, que, aliás, foi o primeiro a falar que o atacante já teria tudo acertado com o Timão, garantiu que o prazo máximo para definição das negociações seja até o próximo domingo, um dia antes da partida diante do Flamengo. Além disso, o portal Meu Timão ainda informa que a diretoria não está muito afim de fazer nenhum movimento internamente para contratá-lo, enquanto essa rescisão não for oficial, porque ela realmente está demorando, mas a gente sabe que uma hora deve sair, né, fiel? E bem, esse nenhum movimento interno que eu falei, basicamente significa que o Corinthians não está nem um pouco afim de participar em qualquer valor que o Camisa 23 tem a receber da equipe chinesa. Na verdade, a ideia mesmo é de não comprar nenhuma pequena parte, e muito menos a totalidade da dívida para agilizar a rescisão, que só motivos de curiosidades chegam facinho na casa dos 15 milhões de reais, já que o contrato dele vai até dezembro do ano que vem. E é claro que para rescindir, eles precisam pagar todos os salários daqui para frente, até o final do contrato, nem que eles tenham que parcelar em 50 vezes. Enfim, o Corinthians não está afim de participar nem de um, nem de dois, nem de uma semana sequer desse valor que estão devendo para o Roger, certo? Então, enquanto não sair essa rescisão, não tem muito o que fazer, né, fiel? Porque praticamente já tem tudo acertado com o empresário e o próprio jogador, que inclusive já demonstrou de diversas formas e várias vezes que está afim de vestir o manto do timão, e enfim, só falta essa rescisão sair para a gente anunciar o último reforço da temporada, certo? Vendido ao Monza da Itália no ano passado, o lateral esquerdo Carlos Augusto ainda pode ser uma boa fonte de renda para o timão, nesse ano de 2021. Isso porque, segundo o GloboSport.com, a equipe italiana da segunda divisão vem recebendo algumas sondagens pelo jovem jogador, que não deve ser liberado por qualquer oferta. Na verdade, a ideia deles é vendê-lo mesmo por pelo menos 20 milhões de euros, que em reais daria mais ou menos 120 milhões. E se a gente for seguir o acordo que foi feito entre as equipes no ano passado, o Corinthians teria direito a 60% do lucro nessa operação. Ou seja, em 2020, o Corinthians acertou a venda do lateral por 4 milhões de euros. Então, desses 20, a gente tira 4 e fica 16. E daí, 60% desse valor, que seria o lucro deles, daria mais ou menos 9,6 milhões de euros, que em reais, chegam na casa dos 57 milhões. Ou seja, caso ele seja vendido por esse valor mínimo que eles estão pedindo, lembrando que pode ser muito mais do que isso, como também pode ser um pouco menos, mas tendo como base esses 20 milhões, o Corinthians ganharia ao todo com o Carlos cerca de 80 milhões de reais. Então, fiel, bora torcer aí pra que o Carlos empolgue alguma grande equipe da Europa, porque qualidade e perfil europeu ele tem de sobra, viu? O que vocês acham? Dá pra fazer bom uso dessa grana? Bom, estaremos de olho caso alguém se interesse, hein? Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados. Amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente pra vocês que estão ligados aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!